E aí galera, Areia de Skate Game, hoje com o skatista André Luiz de Té, Wesley Alexandre, legal, vamos para a regra. Isso é somente manobra de solo, sem pé no chão, significa sempre com paz, sem renda, sem bônice e sem grabs. Não mandar manobra arrastada, seu oponente fez a mesma com o pobre. Última letra, tem a chance de duas tentativas, se a ponta do pé tocar o solo, ou a manobra sair arrastada, isso vai ser decidido pelo juiz Pablo Henrique. Calma, tem um jogo livre e produtivo, então a sorte aos dois, joga em pouco. Já era, Té começa. Toma, tá? Vamos lá. 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 Vamos lá.